A sede de um grupo de escoteiros foi alvo de vandalismo. Objetos foram furtados e o prejuízo, avaliado em 30 mil reais. Detalhe é que essa sede fica dentro de uma escola. E os ataques foram comandados, segundo a investigação, por alunos. Dessa vez, o grito de guerra teve que ser do lado de fora da escola. Um, um é desertão! Um, um é desertão! Uma das salas da escola municipal servia de sede para o 18º Grupo Escoteiro Aurélio Azevedo Marques. Até que o espaço foi alvo de um ataque, que destruiu praticamente todo o material utilizado pelo grupo. Repare que a geladeira está suja de tinta e os armários violados. Além disso, os criminosos também furtaram equipamentos dos escoteiros. Um prejuízo avaliado em cerca de 30 mil reais. A ocorrência foi registrada na delegacia do bairro. A direção da escola informou que os ataques foram comandados por alunos do colégio no início de dezembro. Mas os escoteiros só tomaram conhecimento do caso na retomada das atividades, em meados de janeiro. Nós descobrimos o ataque porque estivemos aqui para fazer esse remanejamento de material e aí descobrimos o ataque, mas não fomos informados. O tempo que eles levaram, as horas que foram feitas e foram feitas em vários dias, a gente não tem noção, entendeu? O grupo de escoteiros utilizava a sala da escola há pelo menos cinco anos. Agora, eles decidiram deixar o local. Já retiraram todo o material que restou e estão à procura de um novo espaço para se instalar. Diante do que aconteceu, principalmente pela omissão de a gente não ter sido informado, a gente achou por bem sair. Cerca de 70 crianças e jovens fazem parte do grupo. As ações sociais realizadas por eles na comunidade tiveram que ser suspensas. Ter uma situação dessa de vandalismo é muito triste porque é uma história, né, que foi destruída, mas a gente vai conseguir se recuperar, né, e conseguir restaurar o nosso grupo. Pufu é desertão! Pufu é desertão! Pois é, e a sede de escoteiros, né, que tem muitas lições de como fazer pelo próximo, pelo outro.